Essa notícia é uma notícia que eu dou com tristeza no coração, porque me faz ver o quanto o brasileiro é socialista, o quanto ele acha que é o Estado que determina as coisas na vida dele. Olha, essa proposta aqui do rapaz do novo, como é o nome dele mesmo? Tiago Mitraldi. Excelente a proposta. Ele está querendo desregulamentar uma série de profissões. Mas aí o pessoal trata como se desregulamentar a profissão fosse deixar de existir a profissão. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Júlio Ferreira, X-Burger, Mark Donald e outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a ideia é essa. O deputado federal Tiago Mitraldi, não sei se pronuncia Mitraldi, Mitraldi, não sei, de qualquer forma ele apresentou na última sessão dele como parlamentar o projeto de lei 3881 de 2022, que revoga uma série de leis que regulamentam profissões. Então se a gente olhar aqui qual é o projeto dele, o PL 3081 de 2022, e basicamente diz o seguinte, olha só, ficam revogados, decreto tal, 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 um monte de leis e decretos aqui, e alguns artigos também de outras leis e coisas e tal. E aqui nesse site aqui da farmaconto.com.br, ele esclarece que são justamente regulamentações de várias profissões. Então, por exemplo, a primeira lá é o leiloeiro, engenheiro, arquiteto, atuário, fisioterapeuta, jornalista, e por aí vai. Um monte de profissões aqui que ele está simplesmente deixando de regulamentar, deixando do Estado regulamentar. E o pessoal ficou maluco. Não, que absurdo! Mas eu sou psicólogo, eu sou economista, como assim? Gente, não, ele não está querendo acabar com a profissão de vocês. Vocês vão continuar podendo exercer a profissão de vocês. A única coisa que não vai ter mais o Estado enchendo o saco de vocês, inventando um monte de regra aleatória, cobrando que vocês paguem por um conselho profissional que não serve pra porcaria nenhuma, só tem coisa boa nessa proposta dele. No entanto, o pessoal reage... É assim, eu não sei, eu imagino que talvez quem esteja votando nessas enquetes aqui seja o pessoal que é, sei lá, o sindicalista da profissão, ou o pessoal que é do CREA, ou dos conselhos regionais dessas profissões, que é o pessoal que vive disso, vive da regulamentação. Pra que serve o CREA na engenharia? Pra nada, pra gente ter que pagar, pra nós engenheiros temos que pagar, e aí ficar um monte de gente à toa lá ganhando dinheiro à custa dos engenheiros sem fazer porra nenhuma. Pra que serve a OAB? A OAB serve pros advogados terem que pagar dinheiro pra OAB sem a OAB fazer porra nenhuma pelos advogados no final das contas. E assim vai pra todas as profissões em todas as áreas de interesse. Então, você desregulamentar uma profissão não é você extinguir a profissão, é simplesmente você tirar ela do controle do governo e desses órgãos de classe. Mas é incrível como que o brasileiro não entende, porque o brasileiro, olha só isso aqui, ó. A enquete na Câmara, 98% discordam totalmente. Não, eu quero minha profissão regulamentada, porque isso me traz vantagem. Eu quero ter vantagem, né? E olha só, é 1% só que concorda totalmente, aí alguns aqui discordam na maior parte e os outros discordam totalmente. O pessoal, eu não sei, é o que eu falo. Pode ser as duas coisas. Pode ser que quem esteja votando aqui seja só os empregados do CREA, do OAB, dos diversos, da CREMERG, da CRM, esses órgãos regulamentadores aí que só servem pra ganhar dinheiro mesmo. Então, pra eles é terrível esse negócio. Pra eles isso acaba com o motivo de ser do CREA, por exemplo. Deixa de existir, pra quê? Não tem mais, você não é mais obrigado a pagar. Se você não for obrigado a pagar, você acha que alguém vai pagar a CREA? Vai pagar o OAB se alguém não for obrigado a isso? É lógico que não. O povo não é maluco, o povo não come cocô, porra. Lógico que eu não vou pagar essa porra. É o único motivo que dá a regulamentação de profissões. Não ajuda o profissional em absolutamente nada. Zero. A pessoa que é aquela profissão, você que é leiloeiro, ou que é engenheiro, ou que é arquiteto, é autuário, ou qualquer uma dessas profissões aqui, você não ganha nada com o fato de ter uma lei regulamentando a sua profissão. Entenda isso. Lei só atrapalha, não ajuda nada. É impressionante essa visão brasileira de que não, vamos regulamentar a profissão, porque tem que regulamentar a profissão, porque daí você é uma profissão reconhecida pelo governo. O governo vai poder botar no meu cu quando ele tiver vontade, vai poder inventar a regra que ele quiser pra me fuder. Ele vai poder fazer isso. Não, porra. É muito melhor quando não tem... Qual que é a profissão que hoje em dia tem o mercado de trabalho mais aberto, você consegue os melhores salários, é o pessoal na área de informática. Justamente por quê? Porque surge profissão o tempo todo, a tecnologia tá sempre evoluindo, tá sempre crescendo, criando novas funções, então o governo não regulamenta porra nenhuma, pelo menos por enquanto não regulamentou. Tomara que nunca regulamente. Eu trabalhei minha vida inteira nessa área, porque é a melhor área pra você trabalhar. Justamente porque não tem regulamentação do governo. No momento que inventaram uma porra de uma regulamentação do governo, pode ter certeza. Vai ser pra botar no cu de todo mundo que é programador, que trabalha com tecnologia, que trabalha nessa área de informática. E aqui, ah, o pessoal não, porque, nossa, eu sou radialista, não pode acabar com a profissão de... Não, o que eles querem acabar é com a regulamentação da sua... A sua profissão vai continuar existindo. A profissão não acaba. A profissão... Enquanto tiver alguém demandando serviço naquela área, a profissão vai continuar. O problema aqui é tirar o governo dessa relação. Você negocia direto. É sempre muito melhor pra quem trabalha naquela área, né? Caramba, olha só, cara. E ainda teve aqui, botou a educação física também, que foi uma das últimas regulamentadas. Treinador de futebol, guia de turismo, nutricionismo. Se você ler a maior parte dessas leis, é uma baboseira completa, não diz nada. Só diz que não que reconhece a profissão, eu não sei o que lá, e que pode ter um conselho de administração, coisa e tal, que tem que pagar a taxa. Caramba, é uma lei que, em última análise, estabelece que você é obrigado a pagar taxa pra um órgão de regulador, pra um órgão sindicalista dessa área, e pronto. Você não ganhou nada. Você só perdeu. Percebe? Você só perde com isso. Você, profissional, não ganha absolutamente nada em ter uma profissão regulamentada. Só perde. Eu vou te falar um negócio. Eu espero, sinceramente, que o pessoal que tá votando aqui seja o pessoal do crédito. Criaram uma petição aqui, ó. Petição contra o desmonte das profissões. Não, porque ele vai acabar com as profissões. Você nunca mais vai poder ser leiloeiro. Pô, que porra é essa, cara? Que loucura. Não, a profissão continua existindo. O que ele vai tirar é a regulamentação da profissão. É o governo tendo que obrigar você a dizer como que você atua na sua profissão. É muito melhor pra você tirar essa regulamentação. É impressionante. Aí tá cheio de gente aqui, né? E o pessoal falando aqui embaixo, nossa, que absurdo. Não tem sentido e não sei o que lá. E não, como é que pode pensar? Tem que regulamentar mais. Tem que criar mais lei e coisa e tal. Nós libertários ainda temos um longo caminho pela frente pra ensinar pra esse povo brasileiro que não, regulamentação é ruim. Que porcaria de povo. Gado, cara. Os caras querem a cerquinha. Quer que o governo bota a cerquinha pra eles saberem como é que eles caminham pro abatedouro direitinho. Ai, se não tiver cerquinha, se não tiver cerquinha estatal, eu vou ficar perdido no meio do pasto. Fica tranquilo. Você vai ficar bem. Você sabe melhor que o político como fazer a sua profissão. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Não precisa de político te dando chicotada pra você fazer o trabalho corretamente. Tristeza é isso, cara. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.